Olá, meu nome é Daniel Martins e sou o diretor da Guarda Municipal de Tubarão. Bem-vindo ao grupo Escola Segura. O nosso objetivo é aproximar a Escola da Guarda Municipal, um canal de comunicação entre a direção e a instituição de segurança. E eu sou o inspetor da Mase. O grupo vai funcionar da seguinte forma. Quando você perceber alguma atitude suspeita, você fará contato com a nossa central de operações através do telefone 153. Logo após, estará enviando vídeo, fotos, áudios através do grupo Escola Segura. Com isso, o nosso objetivo é otimizar o tempo resposta e, principalmente, facilitar a comunicação entre as instituições. Conte sempre conosco com a Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio através da Guarda Municipal de Tubarão. E, principalmente, a Secretaria de Segura. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal